Olá, seja bem-vindo ao Tati Natural. E hoje o nosso bate-papo vai ser super zen. Eu estou aqui com a Dani Langer, professora de yoga. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa filosofia que vem ganhando mais adeptos dia a dia. Antes de a gente começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. É um prazer te receber. Obrigada, Tati. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de o que te levou a ser professora, qual é a sua formação, enfim, contar um pouquinho aí pra gente. Eu comecei a praticar yoga já tem bastante tempo, mais ou menos mais de 10 anos, na verdade, e eu comecei a praticar em academia. Então eu comecei com aquela ideia de que a maioria das pessoas tem de que yoga é alongamento. Então eu acabava de malhar, ia lá para a academia, fazia minha aulinha de yoga, na finalidade de alongar. E aí eu fui me aprofundando na prática e percebendo que o yoga era muito além de alongamento. Então você, após a prática, eu percebia um bem-estar muito grande, físico, não só físico, mas também mental, energético. E a partir daí foi amor, né? Na primeira prática. E eu sou advogada, né? Pra quem ainda não sabe, cheguei a trabalhar com direito, mas depois de muitos anos só praticando, a yoga me chamou para aprofundar o conhecimento, eu decidi fazer um curso de professor, de instrutor de yoga. E tem dois anos já que eu me formei, e assim que eu me formei, eu já recebi alguns convites para trabalhar, para dar aula. Então há dois anos, eu me dedico 100% a esse trabalho. Professora de yoga é a minha verdadeira paixão, eu larguei tudo, a advocacia, trabalhava também com loja de roupa, também abandonei. E agora eu estou focada apenas no yoga, levando essa filosofia milenar para os meus alunos e para todos aqueles que têm interesse nessa prática. Eu venho acompanhando o seu trabalho, eu sou praticante de yoga, né? E eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho dos tipos de yoga que tem, e como é que a gente vai, para quem quer, não pratica, quer começar, qual o melhor yoga para cada um, qual o melhor tipo de yoga para cada pessoa? Como é que você vai saber qual o estilo que mais se encaixa para o seu corpo? É, existe algumas ramificações realmente do yoga, né? Mas quando a gente fala em prática física, toda prática que tem o asana, que são as posturas, os asanas, elas decorrem todas do Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga é aquele yoga que você trabalha o seu corpo físico. Então, a partir daí, tem o Ashtanga, né? Vinyasa Yoga, que é aquela sequência fixa no mundo inteiro. Você vai em qualquer lugar, você vai, tem a mesma sequência, você pode praticar aqui no Rio, tanto lá na Índia, vai ser a mesma sequência do Ashtanga Yoga. Nós temos o Vinyasa, que também é uma prática mais fluídica, né? E o Hatha Yoga, sim, que foi a base de tudo, que você trabalha mais as posturas mais estáveis, trabalhando um pouquinho mais a sua respiração, um pouquinho mais de permanência nas posturas. Essas três são as principais hoje em dia, que estão mais em alta. Isso, cada um tem a sua preferência. Quem é muito agitado, geralmente gosta mais do Vinyasa, que é uma prática mais intensa, mais fluídica. E também o Hatha Yoga, que tem mais permanência, é mais indicado para quem está começando realmente, porque você fica mais tranquilo, mais estável na postura, trabalhando um pouquinho mais a sua respiração. E para quem não faz, assim, como começar? Praticando. Isso aí não pode ter preguiça. Eu falo, Yoga é para todos, menos para os preguiçosos. Então, se você tem essa vontade dentro de você, busque um professor capacitado, busque um estúdio de Yoga legal e comece a praticar. Porque tem, hoje em dia, a gente vem vendo várias doenças, não doenças, mas vários sintomas do mundo moderno. Depressão, ansiedade, síndrome do pensamento acelerado com a internet, essa loucura de todo mundo conectado o tempo todo. E existem os pranayamas, que são as respirações. Como é que você acha que essas respirações, assim, elas podem ajudar a tirar uma pessoa da depressão, auxiliar a pessoa a dormir melhor, ou a diminuir a ansiedade? É, então, o Yoga, hoje em dia, está cada vez mais em alta, né? As pessoas estão buscando por isso, porque estão percebendo que, realmente, se você não parar um pouquinho, não desacelerar a sua mente, você realmente pira, né? Celular, internet, toda essa globalização. Então, o Yoga, ele está resgatando isso, essa busca da pessoa por algo além, pela sua essência. Então, assim, a gente agradece, né, toda essa filosofia milenar e que, até hoje, a gente faz uso, né? E os antigos realmente sabiam das coisas. Então, no Yoga, a gente tem várias ferramentas, né, para a gente combater um pouquinho desse mal da humanidade de hoje, que é a ansiedade. Então, a gente utiliza até mesmo as posturas, porque quando você está num asana, você trabalha não só o corpo físico, mas também o seu corpo energético, são posturas psicofísicas. Nós temos os pranayamas, que são as respirações, as técnicas respiratórias, onde você trabalha a respiração, aquela energia dentro de você, expandindo, né, o ar, o prana. E várias outras, a meditação, você parar um pouquinho, mentalizar, focar a sua mente em um único ponto e apenas respirar. Então, isso tudo faz você desacelerar o seu corpo, a sua mente. Então, por isso, o Yoga, hoje em dia, está tão em alta. As pessoas estão buscando por isso, graças a Deus, né, porque o nosso remédio aí é uma solução para essa ansiedade, essa loucura que o mundo está vivendo hoje em dia. É, eu, quando eu pratico, eu sou muito ansiosa, acelerada. Então, assim, é um momento que eu saio super bem da aula, sabe? É, com aquele bem-estar, né? Tipo assim, ai, que pena que acabou, eu quero mais. Fica sempre esse gostinho no final. Físico, né, da parte física, que você sua, tudo. Também, os pranayamas limpam, né? Faz limpeza. Existe pranayamas praticamente tudo. Existe pranayama para relaxar, existe pranayama para energizar, existe pranayama para te dar o sono, para acordar, para curar. Então, existem muitas técnicas, realmente. Mas sempre eu digo, busque um professor capacitado, porque pranayama também não é uma coisa assim que você faz brincando, tem que levar bem a sério, os efeitos são realmente bem intensos. Então, é sempre bom ter um instrutor sério que te direcione no caminho correto. É, o meu primeiro bate-papo aqui foi com uma instrutora do Arte de Viver, e a gente conversou justamente sobre respiração, e como a respiração elimina as toxinas do corpo, né, e melhora a saúde integral do corpo inteiro. É um efeito do yoga você começar a se alimentar bem, você começar a ficar bem com você mesmo, a tratar o seu próximo melhor. Então, ele vai realmente criando essa ambiência, melhora assim para o corpo, para a mente, para você, para as pessoas. Então, é realmente assim, é muito maravilhoso. E para finalizar o nosso bate-papo, que tal a gente fazer uma meditação guiada? Vamos, vamos meditar. E convidar todo mundo que está nos assistindo, para relaxar um pouco e fazer com a gente. Vamos meditar? Vamos. Então, primeiramente, a gente senta de forma confortável, com as nossas pernas cruzadas. Não existe regras. Da forma que você se sentir mais confortável, você se senta. E aqui, o mais importante é você perceber a base da sua coluna. Comece a tracioná-la de baixo para cima, apontando o topo da cabeça para o céu, mantendo o queixo paralelo ao solo e os ombros bem relaxados. Você adota, então, uma postura firme, confortável. Com seus olhos fechados, você percebe o seu corpo como um todo. E, a partir de então, comece a respirar de forma consciente. Adotando uma respiração nasal, onde inspiramos e exalamos pelas narinas. E, ao inspirar, você percebe o ar entrar nos seus pulmões, preenchendo parte baixa, média e alta. E, ao chegar lá em cima, você exala parte alta, média e baixa. Tente abstrair todos os fatores externos e prestar atenção apenas na sua respiração. Encontrando um ritmo, uma cadência. Pode até escolher um tempo. Um tempo para inspirar e, ao mesmo tempo, para exalar. Com essa contagem, a nossa mente começa a ficar ocupada apenas com a respiração. E, ao deixar a respiração consciente, a gente traz a mente para o presente, para o agora. Desapegando do passado. Desapegando do futuro. O único momento que temos verdadeiramente é o agora. Esteja presente, através da sua respiração. E, toda vez que o seu pensamento fugir, você percebe, mas, volte para o seu foco, que é a sua respiração, a sua contagem mental. E, esse é o exercício. Você focar na respiração e desapegar de todos os pensamentos externos. Pois, meditar não é não pensar em nada. Meditar é pensar em uma única coisa, em um foco. Desta forma, a gente vai treinando a nossa mente, controlando os nossos pensamentos, trazendo paz e equilíbrio, para o corpo e para a mente. Você pode permanecer por mais alguns minutos. O tempo que você se sentir confortável pode ir aprofundando a sua meditação. Vamos trazer as nossas mãos unidas no centro do peito, no gesto da prece, da gratidão. Vamos entoar o mantra OM para finalizar a nossa prática. Inspira. Dá uma espéia. Dá uma espéia. Agora que a gente acalmou a mente, que tal nutrirmos o corpo? Vou te ensinar a fazer um shake verde. Nossa! Energizante. Esse eu quero. Vamos lá? Então, a gente está aqui com os ingredientes. São duas maçãs, uma banana congelada, um inhame, cru mesmo, cortado em pedaços, um punhado de espinafre, um punhado de salsinha, hortelã e o pepino, que vai dar a água do nosso shake. Então, agora a gente vai tirar a semente da maçã. Se ela for orgânica, pode ir com casca. Se ela não for, é bom tirar a casca. Então, a gente vai picar a maçã. Gostei que tudo bem natural, colorido. Pode ir botando a banana e o inhame. Coloca o inhame inteiro. inteiro, o inhame, espinafre, salsinha, hortelã e agora a gente vai colocar o pepino, que vai dar a água do nosso shake. E depois a gente vai coar no voal. Você já usou o voal? Não. É, então, a gente vai usar o voalzinho hoje. Vamos bater. Uau! Se achar que tá muito grosso, difícil de bater, pode usar um pouquinho de água de coco, tá? E agora a gente vai coar no voal. Bem consistente, né? Segura o saquinho. É igual uma vaca isso aqui. Fecha. Ah, eu vou comprar um voal pra mim também. E o suco é excelente pra... Ou antes ou depois da prática. É, e é bom pra fazer suco verde, que aí não fica aquele bagaço do suco, sabe? Que fica indigesto. Você pode fazer leite, leite de amêndoas, de qualquer leite vegetal no voal. Então, agora que a gente tirou todo o suco aqui, vamos tomar. Tô ansiosa. Namastê. Namastê. E tenha uma vida saudável. Tchau.